Senhores, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um carregador de bateria com qualquer transformador de mini system ou som antigo. Então vamos lá para o projeto. O transformador aqui já está ligado na rede elétrica 220V, mas tem vídeo aqui no canal ensinando você a ligar no 220V e também no 110V, bem explicado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ver as tensões que tem aqui na saída, que são esses pinos aqui. Aqui, temos que medir cada um para achar uma tensão que dê para fazer uma fonte ou então o carregador de bateria, que no caso aqui vai ser um carregador de bateria. Você pega o multímetro, coloca na escala de voltagem AC de 0 a 200V. Vou ligar na rede elétrica, vou ligar o disjuntor. Lembrando que não toque aqui, pois está em alta tensão. Se você for iniciante na eletrônica, no ramo da fonte caseira, do carregador de bateria, então utilize luvas de proteção. Então vamos medir aqui. Aqui não tem nenhuma tensão. Aqui tem 16V AC. Nesses outros pinos também tem 25V. Para quem quer fazer um projeto mais potente, mais de 30V DC, retificado. Tem 25V AC. Vamos medir agora aqui. 9V AC é muito baixo. Se fosse 10, se fosse 11, dá para fazer um carregador. E depois do diodo colocar capacitores e retificar, a tensão subiria para uns 13.8V a 14V. Descer só nos capacitores. Eu vou medir agora aqui. 16V. E é 6.8V. Ok. Então aqui no começo deu 16.8V. E bem aqui, também deu 16.7V. Vou desligar na tomada. E vamos ver essa tensão aqui, que eu gostei dela. Porque eu quero fazer o carregador de bateria só com diodos. Sem capacitor. Agora, você preste bastante atenção também, nas tensões que você mediu. Porque sempre o nosso propósito... Desculpa aí pessoal, o flash não estava ligado. Porque o nosso propósito é sempre ver a maior amperagem de um transformador para utilizar. Mas isso também varia dos projetos. Nesses dois deram 16V, como vocês viram. E também nesse daqui, nesses dois também deram 17V. Aí você vai ver a bitola do fio. Você vai ver que nesses dois 16V aqui, é muito fino o fio do secundário. E já naqueles primeiros lá que nós medimos também aqui, a bitola é um pouco mais grossa. Então aqui, ele vai entregar um pouco mais de amperagem. Então vai ser aqui, que vamos tomar como referência, o pino 1. Olha pessoal, ele marca aqui embaixo, está vendo? Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. Então iremos utilizar o pino 1 e pino 2. Para retificar esse transformador, eles vão utilizar uma ponte retificadora, que também é diodos. Você pode utilizar também a ponte de diodos, com 4 diodos. Diodos 6 a 10. Ou um diodo para 3 amperes, 4 amperes, que também vai funcionar. Com uma amperagem aqui um pouco baixa. Vamos utilizar essa ponte retificadora. Que aqui no canal o pessoal já sabe, que utilizamos em alguns projetos. E ela suporta até 10 amperes. Vai ser demais, mas... Para quem não conhece a ponte retificadora... Esses dois pinos centrais aqui, de todas, nesse formato, é a entrada C. Entrada de tensão alternada. Vamos utilizar dois fios. Para fazer aqui a saída da tensão alternada. Quero agradecer os 4 mil inscritos, que agora o canal tem. Quero agradecer os antigos inscritos. Também os novos estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, pode sempre comentar nos comentários. Que eu vou responder vocês. Então, senhores. Já soldado aqui, no pino 1 e pino 2. Onde tem o 16V. Cuidado para não soldar muito próximo e fechar um curto. Você também pode pôr um fusivo aqui. Só olhando aqui na prática. Um transformador desse aqui. Você pode pôr um fusivo de 220V ou 110V para a sua região. Um fusivo de 1A. Está de bom tamanho. Os dois pinos centrais e a entrada da tensão alternada. Então, vamos lá. Você já leva o estânio na ponta do fio para facilitar a soldagem. Já está feita a soldagem. Os pinos centrais. Agora, vamos ter que fazer a saída de energia. Positivo e negativo. Para quem não conhece essa pontificadora. Todas elas, senhores. Que tem esse cantinho cortado aqui. É a linha do positivo. É a saída do positivo. E aqui tem mais detalhe. Aqui embaixo delas todas tem detalhe também. Vou tentar mostrar para vocês. Estão vendo mais aqui. Positivo. Símbolo da senoide. Alternada. Alternada. E o tracinho de menos. Negativo. Cantinho cortado. Positivo. Sempre. E o canto da direita aqui. Negativo. Agora eu vou ligar na rede elétrica. Para nós ver a tensão que está depois do diodo. Legal o disjuntor. Agora você coloca o seu multímetro na escala de tensão voltagem DC contínua. De zero. De zero a 20 volts. E vamos colocar as ponteiras. Com dois pinos à extremidade. Olhe no multímetro para ver a tensão pessoal. Temos 15 volts. Está ok. Está quase 14.4. Não se preocupe com essa tensão que já vamos ver. Então. No caso aqui. Nós não vamos por capacitor. Porque senão a tensão vai subir bem alta. Então vou desligar o disjuntor. Agora vamos colocar os fios de saída. Eu tenho essas garrinhas aqui. Que é fácil você comprar nas lojas de material eletrônico. Já tem solda na saída dos fios. E vamos fazer a soldagem aqui. Então já leve o stand nas duas partes. Que vai facilitar bastante a soldagem. Pronto. Já temos o positivo do carregador. Agora vamos para o negativo. Também stand na ponta. Se você é um cara que gosta de carregador de bateria. De fazer fonte caseira. Deixe o seu joinha. Para fortalecer o criador de conteúdo. E ficarei honrado em ter aqui no meu vídeo. Então vamos soldar. Então pronto senhores. Já está retificado. Positivo. Negativo. Alternado. O carregador está ligado. Eu indico você a instalar um LED. É bem simples. Olhando para dentro. Não para as pernas. As pernas não vão valer. Quando os pinos. Só vão valer quando você comprar novo. Que o maior vai ser o positivo. Agora olhando para dentro dele. De todos eles. Colorido ou não. Internamente. O pininho menor dentro. A plaquinha menor dentro. É o positivo. E o que tem a placa maior. É o negativo. Sempre. E você coloca. Um resistor de 1K. Que a cor dele é. Marrom. Preto e vermelho. E dourado. Você pode comprar na loja de. Materiais eletrônicos. Então aqui é o positivo. Se você soldar ele no positivo e negativo. Como eu expliquei para vocês. Quando vocês ligar. As garrinhas na bateria. A energia vai voltar. E vai acender o LED. Mesmo a bateria estando descarregada. Com. 5 volts. Com 6. Com 10. Com 11. O LED vai acender. Então vai ficar consumindo. Então. A dica ninja aqui do canal. De um fontes caseira. É você ligar aqui. Na alternada. Que vem direto transformador. E a energia não vai voltar. E acender o LED. Só vai acender quando você. Ligar na tomada. Então vamos lá. De uma. Qual a posição que eu ligo. Positivo e negativo. Tanto faz senhores. Porque aqui. É saída alternada. Ela altera. Ela alterna as fases. Então vamos lá. Pronto senhores. O LED já está instalado. Na saída AC. Vou ligar na rede elétrica. Agora você tome o maior cuidado. Para não encostar uma garra na outra. Quando você. Tiver concluído. Porque senão vai fechar um curto. E você vai. Detonar sua pontificadora. Ou seu transformador. Vou deixar uma garra solta. Vou deixar o toque na minha mão. Não dá choque. Porque é. Baixa tensão. Então vou ligar. O ligador. 3, 2, 1. E. O LED acende. Desligando. E vamos medir aqui. Estava 15 volts. Continua 15 volts ainda. Então vamos pegar a bateria agora. Está aqui a bateria senhores. Para nós fazer o carregamento. E teste o nosso carregador caseiro. É uma bateria de 12 volts. 4 amperes. Um dado técnico dela aqui. Se a tensão da bateria for menor que 12.4. Recarregar. Já tenho falado aqui várias vezes. No carregador que fazemos. Que a gente está com 12.4. Ela considera ser descarregado. Segundo o fabricante. Manual de bateria. Inclusive aqui no canal tem vários. Carregador e fonte caseiro. Feito com transformador de micro-ondas. Que é mais porçante. Qualquer coisa vocês podem ver. Então vamos colocar um multímetro. Para monitorar essa tensão da bateria. Caiu foi tudo aqui. Vamos colocar na escala. A escala que está. De 0 a 20 volts DC. Ponteira negativa. Ponteira positiva. E 12.5. Está um pouco carregada senhores. Bateria de ácido chumbo. Vai chegar em 13. Mas vai começar a descer um pouco. 12.7. 12.6. Vamos colocar as garras do nosso carregador. Chegou visita aqui pessoal. Tive que cortar aqui um pouco a gravação. E positivo no positivo. Mas notem que a energia não vai voltar para acender o LED. Pronto. Também umas coisas que também tem transformador. Que é cheque ter dentro pessoal. E vocês vão até sorrir um pouco. E achar graça. Vamos dizer assim. Que onde eu moro aqui no Ceará. A gente costuma dizer. Que onde a gente encontra esse transformador. É nas radiolas. Radiola. Aquele som antigo 3.1. Que a gente chama. Que tinha um discusão em cima. É cheque. Porque esse som antigo. E sempre vinha com bons transformadores. E dependendo do som que você conseguir. O 3.1. Vai ter transformador muito grande. Esse tipo de técnica que eu passei para vocês aqui. Também vai funcionar naqueles. Naqueles trafão grande. Não importa o tamanho. Porque no momento que eu tenho para passar para vocês. É esse transformador aqui. Então se inscreva aí. Porque se aparecer algum trafão grande. Com outras tensões variadas. Eu também gravo para vocês verem. Então vamos ligar o carregador. Vou ligar na tomada. Observem a tensão. Que a gente está em 12.45. Que eu não liguei o disjuntor. O disjuntor que eu falo senhores. É esse daqui. Eu ligo aqui. E alimento o circuito. Vocês podem também fazer na bancada de vocês. Então vamos lá. 3, 2, 1 e. Olha aí. 13.11. 13.20. Recarregando a bateria. Você pode recarregar a bateria. Da sua 99. Da sua 85. Tem quadrado. Da sua bolinha. Da sua 150 carburada. Que no caso é a minha. Comenta aí embaixo qual é a sua moto. Meu irmão tinha twist. Descarrega demais. Pelo amor de Deus. Recebe 300. Pode carregar a bateria. Está em 14. Como ela já estava carregada. Vocês viram a tensão que estava em. A tensão estava em 12.5. 12.55. Uma coisa assim. E já estava carregada. Está aí. A tensão já está em 15. Aí no caso da de vocês. Vou desligar. Porque já está chegando em 15. No caso da de vocês. Vai estar descarregada. Vai estar com 11 volts. Vai estar com 10 volts. Perdoe. Vai estar com 10 volts. Aí vai subir mais lentamente. Mais ou menos porque já está carregada. Eu recarreguei no vídeo anterior. E me esqueci de descarregar. Mas não se preocupe. Você pode comprar aqueles multímetros. Que tem em loja de eletrônica. Que você pode colocar no gabinete do seu carregador. Que você vai fazer. Aqui eu só mostrei ele assim. Para vocês terem uma noção. E colocar dentro do gabinete. Colocar um fusível. Vai ficar a criatividade de vocês. E fica melhor de vocês ver o projeto que eu construí. Então 12.8. Vou ligar novamente. Ledzinho acende bacana. De uma normal. Ela era 15 volts. Depois do diodo. E ela está subindo para cima de 15. É normal senhores. Ali a flutuação. E ela já está recarregada. Então eu digo para você. Ficar de olho no multímetro. Na parte da voltada. Para você monitorar a tensão. Pode carregar. E em 10 em 10 minutos. Vai vir ali. Quando é que está a tensão. Porque quando ela está descarregada completamente. Ela demora um pouco a subir. Podem fazer. Com qualquer transformador. Eu insisto. Que esteja em uma tensão. Como eu falei para vocês. De 16 volts AC. De 17 volts AC. Nesse formato aqui. Só no diodo. Mas se for. Com capacitor. Podem fazer. Se for com. Com a saída AC. De 10 volts. Até 13.8. No capacitor. AC. Se você é um cara inteligente. Que sempre está fazendo. Seus projetos. De fonte caseira. Carregador de bateria. Você também tem som automotivo residencial. Que você mesmo faz. Eu convido você a entrar no meu canal. E ver meus vídeos. Ver os títulos dos vídeos. A capa do canal. E se você gostar. Inscreva-se. E ative o sininho de notificações. Eu estou esperando você. Para meus novos projetos. Meus novos vídeos. Para ajudar você. Quero agradecer também. Todos os meus inscritos. Do fundo do coração. E você que eu também. Se inscreva depois desse vídeo. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Valeu rapaziada. Tchau. 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 Tchau.